Shalom, bom dia! E aí gente, como é que está a vida? Como é que está a sensação do amor de Deus na sua vida? Lá em Lamentações, diz assim, Lamentações 3, no versículo 22 diz assim, O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Olha que prazer, que alegria é a gente ter essa certeza que as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida a cada dia. Que o amor dele não tem fim, o amor dele é inesgotável, é eterno e isso traz pra nós um sentimento de gratidão a Deus, um sentimento de saber a quem você pertence, de pertencimento, de saber que a paternidade de Deus ela é pra sempre. E a cada manhã nós temos a oportunidade de viver, de viver intensamente, de viver com alegria, de viver esse amor que Deus exprime por nós, que Ele expressa por nós. E nós temos a oportunidade de apesar dos pesares, viver o amor de Deus em nossas vidas. A cada dia Ele nos dá a oportunidade de acordar e de viver o novo. E glória a Deus por isso. Amém? Senhor, muito obrigado, porque o teu amor é incomparável. O teu amor, ele transborda em nossos corações e a sua graça, ela se manifesta todos os dias em nossas vidas, a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão ouvindo. Que esse amor e essa graça inunde cada coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.